Nós estamos a pedalar em várias frentes, mas estamos a pedalar com responsabilidade, para não irmos contra nenhuma parede, para não cairmos da bicicleta, para não termos nenhuma escorregadela e, portanto, faremos sempre isso com base em critérios de responsabilidade, de equilíbrio orçamental, mas também numa perspectiva, nós não temos, digamos, uma postura de primeiro castigar o povo com impostos, com contribuições, com adiamentos de investimentos públicos, para depois apresentar bonitos financeiros. O fim último da política é o bem-estar das pessoas. Nós queremos um país que seja um país desenvolvido, que crie muita riqueza, queremos um país onde o trabalho e a criação de riqueza não paguem tantos impostos, mas também a queremos distribuir quando ela estiver na nossa esfera de disponibilidade, sem penalizar o outro objetivo. E é isso que faremos. Este governo não fala nem para as corporações nem para os partidos políticos, fala para o país e para as pessoas. E, naturalmente, depois, no debate político e público, estamos com toda a humildade democrática e com toda a cultura democrática no debate. Agora, mal de mim se estivesse a governar o país, a pensar naquilo que dizem os responsáveis por instituições, organizações ou mesmo partidos políticos, com todo o respeito para aquilo que é a função deles. Mas só que nós falamos para o povo, nós dirigimos-nos ao povo, nós governamos para o povo, nós governamos para o bem-estar dos portugueses. E cada um faz o comentário que, enfim, acha mais adequado àquilo que nós fazemos.